Olá, pessoal! Vamos para mais um vídeo aqui no canal, né? E olha como que tá aqui hoje. Hoje amanheceu assim, ó. Uma garoa boa caindo, ó, na vista de milhões. Olha isso! E tá assim, gente. Uma chuva gostosa, que agradece a lavoura ali, ó. Ela que fica animada. E é isso. Hoje o Papai do Céu mandou uma chuva boa, né? E hoje tá assim. Gostoso. Pensa no ventinho delicioso aqui. Gente, tá muito bom. Pensa no ventinho gostoso que tá aqui. Olha, pessoal. Agora eu vou começar a fazer uma limpeza aqui, ó. Certo? Minha enxadinha já tá ali. Ó. E é isso, gente. Eu vou começar a dar uma limpada aqui. Porque o Mato tá bom, hein? Olha isso. O pezinho de laranja tá com flor, gente. Coisa mais linda. Essa aqui é outro tipo de laranja. Ó. Olha que linda. É linda, não é não? Ele tá florindo todinho, ó. Gente, vocês não vão acreditar. Eu entrei aqui no mato. Fui lá naquele matagal, lá no fundo ali, ó. Vou plantar uns pés de... De... Como é que fala? Esqueci o nome. Ai, gente. Como é que é o nome? Abacate. Aí eu fui lá plantar duas mudas de abacate e duas de jaca. Gente, entrei ali e saí espirrando. Tô espirrando até agora. Tá saindo até secreção do meu nariz. Vocês acreditam? Pois, muito bem. Imagina agora aqui nesse mato, né? Gente do céu. Comecei a espirrar. E aqui tô com mudas de... De... Como é que fala? De maracujá que eu amo. Eu vou fazer... Eu vou limpar e vou plantar ele aqui, ó. Nessa parte. Que essa parte aqui, gente, no verão, ela é muito dura. Muito seca. Seca, seca demais. Então o que eu faço? Vou plantar o maracujá nesse espaço aqui. Porque ele rama bastante, né? Aí quando ele estiver grandinho, aí eu faço um... Eu acho que é estaleiro, né? Que fala. Porque aquele outro ali, ó. Depois que a galinha acabou, ó. Ele não brotou mais. E também a lagarta pegou, né? Ó. Gente, olha o pé dessa banana. Ó, em câmera lenta, ó. Tem mais de 30 metros esse pé de banana. Olha isso. Gente, olha isso. Olha, olha, olha. Vê se aguenta uma coisa dessa. Chegou lá em cima agora. Essas são as bananas muito gigantes o pé. Temos ali outro caixa de banana que está perfeito, ó. Gigante, ó. Para a Lucinha Rocha arrancar ele depois. Que eu tirei aquele ali ontem, gente, ó. Gente, sério mesmo. Estou espirrando. Ah, Maria. E o mato está grande aqui, hein. Semente aqui não é problema, ó. Essas sementes aqui para a gente fazer plantio depois. Tá vendo? Eu vou juntar todas, gente. Toda essa semente sequinha. Vou juntar e vou levar lá para o Luciano Rocha. Vida simples no campo. Então, ó. Vou juntar essas secas todas. Não vou perder uma. Tem bastante ali, ó. Agora o que eu não estou enxergando aqui. Sabe o que é? Os meus pés de... De... Como é o nome? Ah, gente. Acho que eu estou ficando louca. É... Meu pé de alface. Que ele estava ali, ó. Todo brotado, né. Acho que ele... Caiu. As varinhas lá, ó. E eles não estão. Eu acho que eles desabou, ó. As varinhas. Está tudo lá vazia sem eles. Então, eu acho que vai brotar esse semente no chão mesmo, né. Eu acho que aonde ele caiu ali vai brotar esse semente. Então, gente. Eu vou limpar tudo direitinho por aqui. E daqui a pouco eu volto mostrando para vocês, viu. O que der para me fazer, né, gente. Porque é muita coisa. Eu vou começar com esse lado daqui, ó. Do esgotinho, ó. Para cima. Vou ver se eu faço esse pedaço todinho aqui. Se Deus quiser. E se der, eu faço essa outra parte aqui, né. Porque é muita coisa. Eu já estou toda estrupiada. Olha como é que está a minha mão, ó. Cheia de calo, ó. Olha isso. Cada calo gigante, grosso. Pensa como está grosso esse escalo. E dói, viu, gente. Imagina agora. Eu vou pegar aqui. Aí é que os bichinhos vão inchar mesmo. Mas é isso. Olha que coisa linda, gente. Deixa eu mostrar para vocês. Não sei se vai dar para vocês verem. Os dois porcos do vizinho. Olha que coisa mais linda. Lá em cima, ó. Catando batata doce. Olha que coisa linda. Está vendo? Olha que coisa mais linda. As vaquinhas ali, ó. Estão tudo comendo batata doce. E é isso, gente. Aqui é a vista de milhões. Certo? E é isso aí. Então vamos lá, né? Vamos parar de conversa, Lucinha. Porque a Lucinha está agarela demais. E vamos arrepiar aqui na nossa limpeza. Eu comecei por aqui. Acabei dando uma parada por conta da chuva. Juntei aqui as folhinhas da banana que eu cortei ontem. Acho que eu vou deixar aqui mesmo para pôr fogo depois. Quando secar, né? Porque está difícil de secar alguma coisa por aqui, viu, gente? Uma hora começa... Faz um sol. Daqui a dez minutos começa a chuva e assim vai. Vai estar gostoso. Eu prefiro assim. Então é isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau, gente. 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 Tchau, gente.